Salve, salve, tropa! Aqui quem fala é o Evangelista trazendo um novo vídeo pra vocês. E dessa vez o terceiro vídeo da nossa saga Como Montar o Loadout no Valor Baixo. Esse terceiro vídeo nós vamos falar sobre luva, né? Uma das principais proteções quando se fala de mãos, né? Eu acho muito importante porque você sabe no jogo de Esorte, toda vez que você cai, você leva a mão, ou até mesmo pra poder desobstruir as passagens ou abrir portas, né? A gente utiliza as mãos. Então é muito importante que você tenha uma luva de excelente qualidade. Lembrando que tem que ser um equilíbrio entre qualidade, né? A questão da mobilidade da luva com a qualidade de proteção. Também não pode ser uma luva extremamente dura, né? Que não tenha tanta flexibilidade, senão daqui uns dias o pessoal vai jogar Esoft com luvas de vaqueta. Não tem nada contra, mas você sabe que elas são muito duras, não tem tanta mobilidade. Então fica aí uma dica pra vocês de como construir o seu loadout comprando luvas excelente por um preço melhor ainda. Se liga no vídeo. Dando continuidade, No nosso vídeo, vamos continuar falando sobre luvas, né? Que é um EPI extremamente importante pra quem gosta de jogar Esoft. Quem não conhece a sigla EPI significa Equipamento de Proteção Individual. E a luva faz parte desse conjunto. Eu, particularmente, prefiro as luvas que você tem todos os dedos completos, né? Geralmente o pessoal utiliza luvas onde você tem o dedo indicador, né? Cortado. Na verdade, eu entendo que isso não influencia tanto no Esoft pra poder ter sensibilidade no dedo e no gatilho. Né? Visto que nós estamos numa brincadeira, né? Onde você não tem tanta precisão dos tiros. Então, eu, particularmente, prefiro a luva toda inteira. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhada nos sites, né? Nos sites aqui no Brasil e vamos dar uma análise também no AliExpress pra gente poder acabar com esse mistério onde fica mais barato comprar a sua luva. Se liga no vídeo. Galera, vamos lá. Visitar alguns sites brasileiros aí pra gente ver se consegue encontrar uma luva num valor bem legal. Já deixei o link aqui pra poder agilizar o nosso vídeo. Vamos lá. Pessoal, como eu havia dito, né? Eu tenho preferências pra poder comprar luvas, né? Com os dedos todos completos. Vamos verificar aqui na Venture Shop. Lembrando que nós estamos procurando uma luva que tenha um excelente custo-benefício para iniciantes, tá galera? Vamos lá. Ó, aqui a gente tem uma luva tática, né? Coyote, bacana. Por 160. Tem uma outra bunker preta aqui da Invictus. Todas duas da Invictus, tá? Uma por 160, a outra por 203. Aqui são luvas todas da Invictus. Ah, galera. Uma dica pra vocês também, tá? Eu prefiro comprar luvas de uma cor só. Prefiro não comprar luvas camufladas porque aí elas podem combinar com todo tipo de camuflagem, né? É claro que a preta, ela foge um pouco do padrão, mas todas as outras têm possibilidades de usar com outros tipos de fardamento. Aqui a gente tem também da Invictus. Tem a da Emerson logo aqui em cima. Por R$84. Vamos ver. Essas luvas parecem que tem um material um pouco mais macio. São luvas muito bonitas, né? Tem aqui... Aqui as luvas, tá vendo? De meio dedo. Eu particularmente não gosto desse tipo de luva porque eu acho que não protege. Mas isso é gosto. Luvas táticas da Emerson. Mechanics por R$103. Ok? E uma da Nautica por R$50. Vamos dar uma olhada agora no site chinês. Vamos lá. Verificando agora no AliExpress. Vamos lá, pessoal. Olha aqui, ó. Nós temos luvas aqui, ó. Pra quem gosta das luvas, né? Tá vendo? De meio dedo. Olha só. Uma promoção legal aqui, ó. A gente viu que tem R$7.225. Vendas. Olha só. Bacana, Lu. Vamos ver por quanto tá saindo essa luva. Ó. Frete R$19. Praticamente R$20. Com mais R$27. Ou seja, por R$47, você compra essa luva de meio dedo. Vamos ver aqui, ó. Estimativa de entrega, galera. Dia 28 de julho. Pô, muito rápida. Aqui, ó. Pessoal elogiando bastante a luva. Vamos lá agora pra luva de dedo completo, né? De dedos inteiros. Que eu prefiro elas. Vamos dar uma olhada aqui numa luva legal. Ó. Essa aqui é muito legal. Essa aqui... São os modelos de luvas que eu gosto bastante. Olha só. R$27,93. Vamos arredondar pra R$28. Pra ficar fácil a nossa continha. Vamos ver se eles têm... Aqui, ó. 264 pedidos. É um número considerável de pedido. Vamos ver aqui. Frete R$22 de frete. Ou seja, né. As luvas estão saindo em torno de R$50. Que é um valor bacana, né? Estimativa também de entrega. Dia 28 de julho. Pessoal, então... Tá aqui pra vocês que as luvas compradas no AliExpress saem praticamente a metade do preço das luvas compradas aqui no Brasil. Olha só. Então, galera. Fica aqui a opção e a dica, tá? Luvas saem mais em conta a comprar no AliExpress do que comprar aqui no Brasil. Vamos olhar uma luva um pouco mais reforçada. Olha só essa aqui. Tá vendo? Um pouco mais de reforço. Está saindo a R$49. Com R$16 de frete. Saem, então, praticamente a R$66. Galera, não estou aqui pra poder discutir tanto, né, com relação à qualidade das marcas. Mas sim pra poder dar uma dica de um bom custo-benefício pra quem quer iniciar no esporte. Então, fica aí pra vocês a dica que uma luva mediana é muito melhor comprar no AliExpress. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram do vídeo, se inscrevam no canal. Se não gostaram, deixem nos comentários. Quem sabe assim a gente não melhora o nosso conteúdo. E se liga que no próximo vídeo é o quarto episódio dessa saga Como Gastar Pouco para Montar o Seu Loadout. Ou Como Montar o Seu Loadout Gastando Pouco. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!